Apera, por favor. Por favor, só um minuto, só um minuto. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Já estou? Já estou? Estou chorando? Cris! Falei para você, hein? Vai voltar de busão. Deixar eu largar você lá no Tietê. Três balas são cinco minutos com um monte de intervalo. Essas meninas são guerreiras, hein, gente? Falei para você estar. Aplausos. 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 Vamo, porra, a Erika! 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 Vamo, porra, a Erika vai! 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 É um evento direto em São Paulo. Por favor, pessoal, se o pedido nos armas não pode ficar encostando no rig durante a luta. Isso atrapalha, não pode, por favor. Levantem das cadeiras e do meu ar, mas não se aproximem do rig, por favor, se afastem, por favor. Por favor, se afastem do rig. Falei que eu tava gostosa. Falei que eu tava gostosa. Você não viu seu pé? Por finalização, a campeã é... Érica de Búrcia. Acha a rocha, filha da puta! Olha aqui, olha aqui, ó. Não vai tirar a foto, tá filmando? Nossa, que bancada! É, bancada! É, bancada! É, senão vizão... Não vai tirar o internal do que, por favor. Sim. É, sem rar para ouvir... Você não vai tirar o ataque pra vir! Opa! Edição, vô...